Aplausos 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 E aí, aí, aí olha a coisa que o senhor é eleva que seja a lei que está a liga é um pedido é um pedido eleva 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 O FATARAB Nearby. O FATARAB herecho. O FATARAB herecho! O Ficanias, Zagalepa! O Ficanias! O Ficanias, Zagalepa! O Ficanias! O que é isso? 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 O que é isso?